Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 31 ao versículo 36, na página 102, na Bíblia. O Filho em relação ao mundo. Quem vem das alturas, certamente, está acima de todos. Quem vem da terra, é terreno e fala da terra. Quem vem do céu, está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois, o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas, sobre ele, permanece a ira de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Obrigado a todos que estão aí no grupo de oração também. Convido a todos a participar do sorteio do canal Trão Tempo para Deus, que é de 18 de dezembro, às 19 horas da noite. Para participar, é só mandar o seu... Três primeiros números do CPF no telefone, DDD 34, 991-711-1016. Fá direto comigo, com o Pedro de Jesus. E temos o vídeo também, que é o terceiro... O nome do vídeo é o terceiro sorteio do canal Trão Tempo para Deus. É só ver o vídeo lá e seguir as regras. Então, que Deus abençoe a todos. Lembrando a todos aí, que quem faz esse cadastro aí, chama Cadastro Único. Fiz uma vez, mandou os três primeiros números do CPF uma vez, fica participando todos os sorteios. Então, que Deus abençoe a todos. Peço desculpa aí por questão de falhas e relíquia bíblica. E peço desculpa o barulho de gente falando alto, ou até mesmo o som, ou até mesmo... Quando eles vir com os outros vídeos, sempre às vezes tem barulho. Mas nós não vamos deixar levar a palavra de Deus ao próximo, por conta de barulho. Então, Deus abençoe a todos. Hoje e sempre. Amém. Tchau.